Olá, eu me chamo Beatrice, tenho 14 anos e hoje eu vim te ensinar como resolver um exercício de MMC. Esse tipo de coisa não é o meu conteúdo, afinal eu faço vídeo de gacha life, mas eu decidi ajudar você que tá aí no sexto ano e tá tendo alguma dificuldade com essa matéria, que realmente parece um monstro, mas você vai ver que não é tanto assim. Vamos começar aqui a nossa querida aulinha e primeiramente nós temos que saber o que é um MMC. Diferente do que você pensou, ele não é um monstro de sete cabeças, ele é o mínimo múltiplo comum. Antes da gente aprender como resolver um exercício de MMC, nós precisamos saber quais são os números primos. E para descobrir os números primos é muito fácil. Os números primos são aqueles que só podem ser divididos por um ou por ele mesmo. Isso aí na tela são os números primos, que se você quiser copiar e colocar aí no seu caderno, você pode fazer, ou qualquer coisa você pode só ir decorando aos poucos. Agora vamos ao que interessa, que é como resolver um exercício de MMC. Vamos supor que nós temos que encontrar o mínimo múltiplo comum do número 6 e do número 8. Como a gente vai fazer isso? Primeiro nós vamos pegar o menor número primo que divida 1 ou ambos os algarismos, que nesse caso vai ser o número 2. Agora nós vamos dividir esses dois números azuis pelo número primo que foi colocado ali de vermelho, que é o número 2. Nesse caso nós vamos dividir 6 por 2 e 8 por 2. Assim que dividirmos, nós vamos perceber que o 6 dividido por 2 vai ser igual a 3 e o 8 dividido por 2 vai ser igual a 4. O que eu faço agora? Os dois números não são divisíveis pelo mesmo número primo. Se um dos números que tiver aí ainda for divisível pelo número primo que está do outro lado, nós vamos continuar dividindo ele pelo número primo que está do outro lado. 3 não é divisível por 2, então nós vamos copiar o 3. O 4, como ele é divisível por 2, nós vamos dividi-lo por 2 e o resultado vai ser 2. Agora nós vamos olhar novamente se ainda tem um número que pode ser divisível por aquele número primo. E como nós podemos ver, ainda tem. O 2 pode ser dividido por 2. Dividindo o 2 por 2, nós vamos chegar a 1. E lembre-se sempre de copiar o outro número se ele não for divisível pelo número primo que está do outro lado. Agora o que fazer? Acabaram os números divisíveis pelo número primo que está do outro lado e a conta ainda não está fechada. O que a gente pode fazer? Simples. Nós vamos dividi-lo pelo próximo menor número primo, que nesse caso seria o 3. O 1 não é divisível por 3 e a conta ali já fechou. Agora, o 3 é divisível por 3? A sua resposta é sim. Nós podemos dividir o 3 por 3. 3 dividido por 3 resultará em 1. E aí nós fechamos a conta porque todos os números já estão em 1. Mas calma que a sua conta não acaba por aí. Agora nós vamos multiplicar os números primos pelos quais dividimos os números que estavam do outro lado. Então, agora nós vamos efetuar a multiplicação. A multiplicação começará assim, 2 vezes 2 igual a 4, vezes 2 igual a 8, vezes 3 igual a 24. E assim nós chegamos no resultado do nosso MMC.